Oi, galera. Na aula de hoje, a gente vai começar o caderno do aluno, volume 2 do segundo ano. Essa é a primeira aula do segundo bimestre. Na página C do seu caderno, você vai encontrar o nosso primeiro tema, que é o tema 1, matrizes significados. Então, vamos lá. Primeiramente, você precisa entender o que é uma matriz. Uma matriz é uma estrutura que serve para representar dados na forma de linhas e colunas. Então, se você tem algum dado que você quer representar na forma de matrizes, você vai estruturar ele na forma de linhas e colunas. Então, vamos aqui para esse exemplo. A gente tem esse exemplo que a gente tem uma tabela em que eu tenho quatro colunas, certo? E eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco linhas, certo? Só que o que acontece? Eu quero, então, pegar essa tabela que está aqui e eu quero colocar ela em uma forma de matriz, em sua forma matricial. Então, para a gente, o que é que a gente vai construir? A gente vai construir, então, uma matriz através desses dados numéricos, certo? Então, eu vou pegar esses dados e vou estruturar na forma matricial, que é de linhas e colunas. Então, a primeira coisa que você precisa entender é como é que você faz para estruturar. Então, eu tenho aqui, ó, a simbologia que é abre e fecha colchetes ou parênteses. Você pode usar colchetes ou parênteses para simbolizar a matriz. Então, normalmente, você vai ver mais o uso de colchetes do que parênteses, mas você pode usar tanto um como o outro. Eu vou utilizar o colchetes, certo? Então, o que é que ele fez, então? Ele pegou essa tabela aqui e estruturou na forma matricial. Então, ele abriu o colchetes, certo? E colocou os dados da primeira coluna. Então, ele pegou essa primeira coluna aqui, certo? E ela se tornou a primeira coluna da matriz. Ó, se você observar, os valores que estão lá na primeira coluna da tabela, é os mesmos que estão aqui na primeira coluna da matriz. Então, você observa 70, 60, 55, 50, 66. Então, esses dados que você encontra aqui. Os dados da segunda coluna, você, da tabela, você transportou e colocou aqui como segunda coluna da matriz. E os dados aqui da última coluna foram transportados aqui como dados da terceira coluna da matriz. Então, nesse caso, como eu já havia falado, uma matriz, ela serve para estruturar, né? Para representar dados, certo? Em forma de linhas e colunas. Então, ela é uma estrutura e essa estrutura aqui é do tipo, essa é uma matriz do tipo 5 por 3. Por que 5 por 3? Porque eu tenho 5 linhas e 3 colunas. Então, toda vez que você tiver uma numeração aqui, ó, um número, o xzinho aqui representando o por e o outro número aqui, está representando que esse primeiro número é as linhas e esse daqui é as colunas. Então, 5 por 3 é 5 linhas e 3 colunas. Então, essa é a forma que você tem, né? Para estruturar os dados, né? Na forma de matriz. Só que em simbologia matemática, a gente vai ver, então, como a gente escreve isso simbolicamente. Então, a matriz, ela é escrita dessa forma aqui ou dessa outra forma. Eu primeiro vou explicar essa forma, certo? E depois eu explico essa daqui. Então, essa daqui ele está querendo dizer, ó. Vamos entender, então, o que cada elemento aqui significa nessa estrutura. Então, vamos lá. Eu vou começar com o A. O A representa o nome da matriz. Então, esse A aqui é o nome da matriz. O nome que pode ser qualquer um, né? Você pode escolher o nome que você quiser, mas normalmente a gente vai utilizar letras do nosso alfabeto na sua forma maiúscula, certo? Então, nome da matriz. depois a gente vai ter esse A minúsculo aqui. E esse A aqui, ó, ele representa, vou escrever de outra cor, ele representa o elemento da matriz. O elemento da matriz. Então, elemento da matriz. Vamos lá. Elemento da matriz. Então, vamos lá. Opa. E o elemento da matriz. E o que representa esse I e esse J? Então, vamos lá. Vou escrever os dois da mesma cor para que você possa entender o que cada um significa. Então, o I representa a linha a linha, a linha que contém o elemento A, que contém o elemento A. elemento A. Então, aqui eu vou escrever com o azul para que você associe esse A com esse A aqui. Então, esse A é esse A aqui, certo? Que ele está dizendo, então, que o I representa quem? A linha que contém o elemento A. Já o J representa a coluna coluna que representa, que contém coluna que contém o elemento A. que contém o elemento A. Fazer um A um pouco mais bonitinho. Então, vamos lá. Então, está faltando o que? Está faltando o M e o N. Então, vamos lá. O que é que o M é? O M, ele representa a linha, a quantidade de linhas da matriz. Então, é a quantidade quantidade de linhas da matriz. E o N representa a quantidade de colunas da matriz. Então, anota isso aí no seu caderno, para você não esquecer o que cada elemento é o que cada elemento é nessa estrutura aqui. quantidade de colunas da matriz. Bem, então, o que a gente viu aqui nesse primeiro momento? A gente viu essa estrutura, que é a representação algébrica da matriz, certo? Então, toda vez que eu vou escrever uma matriz, essa matriz vai ter um nome. Esse A aqui representa o nome da matriz. Essa matriz vai ter elementos. Os elementos são representados pelo A. O I e o J é a linha e a coluna em que esse elemento A está localizado. O M e o N representam a quantidade de linhas e colunas da matriz. Então, veja bem. Então, vamos pegar, por exemplo, esse 21 aqui. Esse 21, esse elemento que eu vou chamar de elemento A, ele está em qual linha? Ele está na linha 3. Uma, duas, três. E ele está na coluna 2. Então, linha 3, coluna 2, eu tenho o elemento 21. 21. Já aqui, esse daqui, esse A aqui, esse elemento está na linha 5, coluna 3. Então, o elemento na linha 5, coluna 3 é quem? É 1,68. Então, o que que você precisa entender? Você precisa entender primeiro que uma matriz é uma estrutura que serve para você representar dados em forma de linhas e colunas. Ponto. É isso que o primeiro passo que você, o primeiro ponto, você tem que entender. Segundo, como você constrói a matriz? Você abre o coxete, coloca os elementos que pertencem, que você quer estruturar em forma matricial e depois você fecha o coxete. Você também pode utilizar os parênteses, né, em vez de coxetes, mas a gente vai usar os coxetes. E essa aqui é a representação algébrica em que cada elemento aqui representa uma coisa. Então, novamente, o A, o nome da matriz, o A minúsculo, elemento da matriz, o I, a linha que contém o elemento A, o J, a coluna que contém o elemento A, o M, a quantidade de linhas da matriz e o N, quantidade de colunas da matriz. Esse aqui, essa outra forma de estrutura aqui, essa outra estrutura, ela nos diz o seguinte, ela é bem parecida com essa, só que ele tem esse passo a mais aqui, porque esse A aqui vai continuar representando o nome da matriz, esse Azinho aqui, o elemento, o I e o J, as linhas e as colunas, o que que muda? Está mudando aqui, ele está dizendo o seguinte, que I aqui, ele é maior ou igual a 1 e ele é menor ou igual à quantidade de linhas. E o J, ele está dizendo o seguinte, que ele é maior ou igual a 1 e ele é menor ou igual à quantidade de colunas. Lembrando, o M é quantidade de linhas da matriz e o N, quantidade de colunas da matriz. Então, aqui, por exemplo, eu sei que o último elemento aqui, vai estar localizado na linha 5, coluna 3. Eu não vou ter, por exemplo, uma linha 6 e uma coluna 1. Por quê? Porque a quantidade máxima de linhas dessa matriz é 5. Da mesma forma, eu não vou ter um A5, 4. Por quê? Porque a quantidade máxima de colunas dessa matriz é 3 e não 4. Então, é por esse motivo que essa estrutura está dizendo isso. A quantidade de I vai ser maior ou igual a 1 e vai ser menor ou igual à quantidade de linhas da matriz. E o J, ele vai ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a quantidade de colunas da matriz. Ah, sim. Outra coisa que você precisa entender. Como é que você lê isso daqui? A forma de ler aqui, você pode, algumas pessoas lerem como A32, mas a forma correta de você ler seria A32. Por quê? Porque eu estou tratando de uma linha e de uma coluna. Então, o elemento A na linha 3, coluna 2. Aqui seria o seguinte, o elemento A na linha 5, coluna 3. Então, é assim que você vai ler. Então, vamos aqui para a nossa primeira atividade. Se você ficou com alguma dúvida, você pode postar nos comentários que eu vou responder. Então, a atividade 1, ele quer o seguinte, ele quer que você determine qual é a matriz, né, de acordo com essa estrutura que ele está te apresentando. Então, vamos lá. A gente já sabe que isso daqui vai identificar a matriz. A gente sabe isso. Então, o A é o nome da matriz. A gente sabe que essa matriz tem um elemento que vai estar em uma linha e em uma coluna. A gente ainda vai ter que montar isso. E a gente sabe que a matriz é do tipo 2x3. O que significa que ela tem duas linhas e três colunas. Então, a gente já pode começar então a abrir o cocheito e fechar os cocheitos de uma forma que nos permita colocar duas linhas e três colunas. e aí ele te dá esse outro cara aqui, o Aij igual a 2i mais 3j. Isso daqui é a lei de formação. É a fórmula que você vai utilizar para gerar os elementos da matriz. Aí você pergunta como eu vou fazer isso? É muito simples. Preste atenção. Vem aqui comigo. Então, eu já te falei que o i e o j representam a linha e a coluna em que o elemento A está. Então, vamos lá. Vamos copiar primeiro a fórmula que ele deu lá. Aij igual a 2i mais 3j. E aí, o que vai acontecer? Na linha 1, coluna 1, eu vou substituir o i e o j por 1 e 1. Então, 2 vezes 1 mais 3 vezes 1. Isso vai ser igual a 2 que multiplica 1 é 2 mais 3 vezes 1. 3, 2 mais 3. Isso é 5. Então, o primeiro elemento é 5. Aí eu vou para a próxima coluna. Então, eu estou na linha 1 ainda. Então, linha 1, coluna 2. Então, eu vou substituir agora o i por 1 e o j eu vou substituir por 2. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2 mais 3 vezes 2, 6 mais 2. Isso é igual a 8. Então, o próximo elemento aqui é o elemento 8. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai para a linha, a gente vai continuar na linha 1, mas a gente vai para a coluna 3. Então, linha 1, coluna 3. Por quê? Porque ele já disse que a nossa matriz é do tipo 2 por 3. Então, ela tem duas linhas e três colunas. Eu fiz duas colunas, está faltando mais uma. Então, na linha 1, coluna 3, eu vou substituir o i por 1, que é a linha, mais 3 vezes o j, que aqui, no caso, é 3. O j é a coluna. Então, 2 que multiplica 1 é 2, mais 3 vezes 3, vai dar 9. 9 mais 2, isso é igual a 11. Então, aqui, o elemento 11. Já, separa aqui, porque o espaço é minúsculo, então, vamos tentar fazer agora. Agora, a gente vai para a linha 2. Então, na linha 2, coluna 1, eu vou substituir o i por 2, porque eu estou na linha 2, mais 3 vezes o j. Quem é o j agora? O j é 1, porque eu estou na coluna 1. Então, fica 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 1, 3. Então, 4 mais 3, isso vai ser 7. Aí, agora, eu vou para a coluna 2. Então, agora fica a 2, 2 é 2 vezes 2, porque o i aqui vale 2, mais 3 vezes 2, porque o j também vale 2, porque eu estou na linha 2, coluna 2. Eu estou aqui, exatamente aqui. Então, o que vai acontecer? Isso vai ser igual a 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 2, 6, e isso é igual a 10. Opa, 10. Então, isso é 10. E, para terminar essa matriz, eu vou ter, então, o A33. Então, vai ficar como isso daqui? Vai ficar 2 vezes 3, mais Opa, na verdade, eu deixo arrumar aqui, eu estou na linha 2, isso daqui é um 2, deixa eu arrumar isso daqui, é linha 2 que a gente está, não linha 3, a gente está na linha 2, coluna 3. Isso vai ser igual a 2 vezes 2, mais 3, vezes 3. por quê? Porque a fórmula é o quê? É 2 vezes o I, mais 3 vezes o J, o I vale 2, porque eu estou na linha 2, e o J vale 3, porque eu estou na coluna 3, eu estou aqui, eu vou até fazer de outra cor, vou só destacar para você ver, eu estou nessa posição aqui, ó, então, qual é o elemento dessa posição? É o que a gente vai fazer aqui agora, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, então, 4 mais 9, e isso vai ser igual a 13. Então, veja bem, essa é a nossa matriz, do tipo 2 por 3, em que os elementos é gerado por essa fórmula aqui, vou até destacar, por essa fórmula aqui, então, os elementos dessa matriz foi gerado por essa fórmula, e essa matriz é do tipo 2 por 3, eu tenho 2 linhas, ó, uma, duas, e eu tenho, ó, 3 colunas, ó, 2 linhas, 3 colunas, então, para saber se você realmente entendeu como se faz isso, né, o que você vai fazer, então, você vai agora pausar o vídeo e vai tentar fazer a letra B, C, D e E, e eu vou continuar explicando, eu vou continuar fazendo, mas você vai pausar e vai tentar fazer, por quê? Porque depois você vai comparar o que você fez com o que eu vou fazer, para ver se a resposta bate, se não bater, você vai ver onde você está errando, certo? Então, vamos lá, aqui a gente não tem mais espaço, então, eu vou fazer em uma folha separada, vou fazer em uma folha à parte aqui, para que a gente possa fazer as coisas, aqui no seu caso, aí você vai escrever, então, aí, como não tem espaço suficiente, escreva no caderno e faça no seu caderno, no seu caderno de atividades, aqui no caderno do aluno, não dá para fazer, então, faça no seu caderno mesmo, lá na matéria de matemática, então, vamos lá, eu tenho agora que a letra B, certo? Então, vamos fazer a letra B aqui, a letra B, ele diz que eu tenho uma matriz, que o nome dela é B, em que os elementos B e J, essa matriz é do tipo 3 por 3, onde a fórmula que gera essa matriz, é B e J, que é igual a I dividido por J, então, o que a gente vai fazer? Ele já disse que a matriz é do tipo 3 por 3, então, eu tenho 3 linhas e 3 colunas, então, vamos aqui, deixa eu fazer um pouco maior, vamos pegar aqui, 3 linhas certinho aqui, 3 colunas, pronto, vamos lá então, então, ele disse que a fórmula que gera a matriz é o que? É o B e J, em que o I é dividido por J, então, o A11, então, vai ficar o que? 1 dividido por 1, isso vai ser igual a 1, então, o primeiro elemento é 1, depois, você vai para A12, porque eu estou agora na coluna 2, mas eu ainda continuo na linha 1, então, fica 1 dividido por 2, aí, eu só escrevo aqui 1 por 2, não preciso dividir, eu posso deixar na fração, eu só vou dividir se der um resultado exato, então, aqui, eu vou ter A13, então, eu estou na linha 1, coluna 3, então, o I é 1, o J vale 3, então, fica 1 por 3, agora, eu vou para a linha 2, então, eu vou para a linha 2, terminei essa linha 1, agora, eu vou para a linha 2, então, linha 2, coluna 1, isso vai ser, 2 dividido por 1, vai ser igual a 2, então, aqui, o elemento é 2, depois, eu vou para a coluna 2, eu estou na linha 2, coluna 2, então, o I é a linha, o J é a coluna, então, 2 dividido por 2, isso é igual a 1, então, aqui, vai ser 1, agora, eu vou ter o seguinte, eu vou ter, linha 2, coluna 3, por quê? Porque ela é 3 por 3, então, eu estou na última coluna, da segunda linha, então, vai ficar, 2 por 3, ó, o 2, que é o I, né, o 3, que é o J, então, 2 por 3, é o elemento, da linha 3, da linha 2, coluna 3, agora, eu vou para a linha 3, coluna 1, então, agora, eu estou aqui, ó, nessa linha, e nessa coluna, então, vai ficar como agora, vai ficar 3, dividido por 1, isso é igual a 3, então, aqui é 3, agora, vamos para o próximo elemento, que é, na 3, coluna 2, então, vai ficar 3 por 2, então, aqui, eu coloco 3 por 2, e, por fim, para encerrar, eu vou ter, linha 3, coluna 3, isso vai ser igual a 3 por 3, isso vai ser igual a 1, então, aqui vai ser 1, vamos, então, para o próximo, o próximo, é a letra C, a letra C, ele diz o seguinte, a gente vai ter uma matriz, né, a matriz C, em que eu vou ter, os elementos, esse C que eu vou fazer aqui, é um C minúsculo, certo, não é um C maiúsculo, é um C minúsculo, que é o elemento, e essa é uma matriz do tipo 4 por 1, então, ela é 4 linhas, e apenas uma coluna, a fórmula, né, que vai gerar, onde, então, onde, a fórmula que gera esses elementos, é o que, é, C e J, igual a I ao quadrado, mais, J, então, aqui, vamos então, lá, então, como ele falou que é, é, quatro linhas e apenas uma coluna, então, vamos descer aqui, quatro linhas, fazer assim, mais ou menos, e apenas uma coluna, então, a gente vai agora, para, linha 1, coluna 1, substitui, então, o I, o I é quem? É a linha, então, 1 ao quadrado, mais, J, que é 1, 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1, 2, então, aqui, é 2, agora, eu vou para, a linha 2, por quê? Porque eu só tenho uma coluna apenas, então, eu vou para a linha 2, coluna 1, então, vai ficar 2 ao quadrado, mais 1, isso vai ser igual, 2 ao quadrado é 4, 4 mais 1 é 5, então, aqui é 5, agora, eu vou para, o A, 3, 1, então, vai ficar 3 ao quadrado, fazer, fazer um 3 um pouco, melhor aqui, porque ficou parecendo um 8, então, 3 ao quadrado, mais 1, 3 ao quadrado é 9, 9 mais 1 é 10, e para finalizar, então, colocar aqui 10, para finalizar, eu vou ter, então, A, 4, 1, então, vai ficar 4 ao quadrado, mais 1, 4 ao quadrado é 16, né, 4 vezes 4, 16, 16 mais 1 vai ser 17, então, aqui é 17, então, a matriz da letra C, é uma matriz do tipo 4 por 1, 4 linhas em uma coluna, e os elementos é 2, 5, 10 e 17, agora, vamos para a letra D, então, na letra D, a gente tem uma matriz aqui, que ele chamou de D, então, eu tenho uma matriz D, em que ela vai ser igual, a D, e J, ela é uma matriz do tipo 1 por 3, então, ela é uma linha e três colunas, onde, a fórmula que gera, esses números da matriz, é, D, e J, igual, a I, menos J, então, o que vai acontecer aqui, então, vamos lá, eu vou fazer o seguinte, então, vamos lá, ele falou que é apenas uma linha, e é três colunas, então, vamos fazer aqui, bem pequenininho aqui, então, vai ficar o seguinte, linha 1, opa, show, perceba uma coisa, eu acabei, por força do hábito, colocando A aqui, certo, e eu acabei colocando, aqui também A, mas, na verdade, é C, porque a gente está usando essa letra aqui, isso daqui é C, isso daqui é C, certo, eu vou apagar isso daqui, só para poder, fazer da forma correta, isso daqui, por força do hábito, eu acabei utilizando A, mas, na verdade, é a letra que ele deu lá, então, vamos apagar aqui, a nossa conta está certa, aqui é uma questão apenas estrutural, como eu falei, é a força do hábito, tanto ficar usando a mesma letra A, acabei, usando isso como padrão, então, aqui seria B, 1, 1, aqui seria B, 1, 2, B, 1, 3, B, 3, 3, B, 2, 1, B, 2, 2, B, 2, 3, e B, 3, 1, já aqui, é C, 1, 1, C, 2, 1, C, 3, 1, e C, 4, 1, pronto, dessa forma agora, está tudo estruturado da forma correta, mais uma vez, foi apenas a força do hábito de utilizar a mesma letra, mas agora foi um erro que foi corrigido, então, a gente agora pode prosseguir, então, eu estou na linha 1, coluna 1, isso vai ser igual, então, a 1, menos 1, e 1, menos 1, vai ser igual a 0, então, o primeiro elemento aqui é o elemento 0, agora eu vou para D, 1, 2, por quê? Porque eu só tenho apenas uma linha, e eu tenho 3 colunas, então, eu vou para a segunda coluna, então, fica 1, menos 2, isso é igual a, menos 1, devo 2, pago 1, fico devendo 1, e por fim, eu tenho D, 1, 3, então, vou fazer um pouco melhor, esse 3 aqui ficou parecendo um 8, então, fica 1, menos 3, devo 3, pago 1, fico devendo 2, então, aqui é menos 2, então, essa é a matriz, a letra D, uma matriz do tipo 1 por 3, uma linha e três colunas, vamos para a matriz E, então, eu tenho aqui uma matriz de nome E, em que ela é igual aos elementos E e J, uma matriz do tipo 4 por 3, onde a fórmula que gera essa matriz é o seguinte, E e J vai ser igual a 2, vai ser 2 se I maior ou igual a J, ou ela vai ser menos 1 se I menor que J, então, vamos lá, vamos fazer isso aqui, pronto, então, o que acontece, eu vou ter o seguinte, eu vou ter uma matriz do tipo 4 por 3, ela é 4 linhas, vamos ver se aqui 4 linhas, e 3 colunas, fazer mais ou menos aqui assim, então, vamos lá, vamos começar, então, eu tenho E, 1, 1, então, o que eu vou avaliar, o I é maior ou igual a 1? É, então, o valor é 2, então, aqui é 2, agora eu vou então para a próxima coluna, então, E, 1, 2, eu vou avaliar, o I que é 1, é maior ou igual a J que é 2? Não, 1 é maior ou igual a 2? Não, ele é menor, então, ele é menos 1 nessa linha, ele cai nessa condição aqui, se o I for menor que o J, o valor do elemento é menos 1, então, aqui é menos 1, aí agora, E, 1, 3, então, ele vai avaliar o seguinte, esse I aqui que vale 1, é maior ou igual ao J que vale 3? Então, vamos lá, I é maior ou igual a 3? Não, ele é menor, se ele é menor, então, ele cai nessa condição, né, se I menor que J, atribua o valor menos 1, então, aqui é menos 1. Agora, a gente vai para E, 2, 1, agora a gente está na segunda linha, e a gente vai avaliar o seguinte, o 2, que é o I, é maior ou igual a 1, que é o J, é, 2 é maior ou igual a 1, então, ele vai atribuir o valor 2, então, aqui vai ser 2. Agora, E, 2, 2, 2, 2 é maior ou igual a 2? É, então, ele vai cair nessa primeira condição aqui, então, o valor dele é 2, porque o I é 2, e o J é 2, então, 2 é maior ou igual a 2? É, então, ele é 2 aqui. Agora, eu vou para a próxima coluna, então, E, 2, 3, opa, vou avaliar o que agora? O 2 é o I, o 3 é o J, então, vamos lá, 2 maior ou igual a 3? Não, ele é menor, então, ele vai ser menos 1, então, aqui é menos 1. Agora, a gente vai para a próxima linha, linha 3, coluna 1, então, linha 3, 3 é o I, J é o 1, então, 3 maior ou igual a 1? É, ele é maior, então, ele vai atribuir o valor 2, então, aqui é 2. Agora, vamos para E, 3, 2, então, 3 maior ou igual a 2? É, então, ele vai ser o valor 2, é 2 aqui também. E, 3, 3, então, 3 é a linha, esse outro 3 é a coluna, né, que é o J, então, aqui é o I, e aqui é o J, 3 maior ou igual a 3? É, então, ele atribui o valor 2. Agora, a gente vai para a linha 4, né, linha 4, coluna 1. Linha 4, coluna 1, a gente vai avaliar, então, o 4 é o I, o 1 é o J, então, 4 maior ou igual a 1? É, então, ele vai atribuir o valor 2, então, aqui também é 2. Agora, eu vou fazer o seguinte, E, 4, 2, o 4 é o I, o 2 é o J, então, 4 maior ou igual a 2? É sim, então, ele é 2, então, aqui também é 2, e por fim, eu tenho o 4 e 3, 4 maior ou igual a 3? É, então, ele é 2, o 4 é o I, o 3 é o J, então, aqui o valor é 2. Então, por hoje, a gente fica por aqui, essa primeira aula foi sobre a matriz, o primeiro momento que você vê sobre matrizes, em que matriz é uma estrutura que serve para representar dados da forma de linhas e colunas. Se você ficou com dúvida, poste nos comentários e eu fico por aqui. Fui!